Música O Superior Tribunal de Justiça tem oito entradas, entre elas de pedestres e de veículos. Música A entrada Golf 2 é liberada para táxis, motoristas de aplicativos e pedestres. Quem passar por ela de carro vai descer em frente ao prédio onde funciona o serviço de saúde do STJ. Siga pela calçada. Depois, contorne o prédio e atravesse a faixa de pedestres. Vire à direita e siga em frente. Haverá outra faixa de pedestres. Passe em frente à portaria do Ministro 1 e, em seguida, Ministro 2. Você vai chegar em uma escada e rampa com corrimão. Cuidado com a inclinação da rampa. No final, haverá dois prédios redondos. Vire à direita e atravesse a faixa de pedestres. Você chegará no prédio dos plenários. Suba pelo elevador. Até o segundo andar, onde ficam as turmas, sessões e a corte especial. No local, seguranças orientarão onde fica cada uma delas. No primeiro andar do mesmo prédio está o plenário. Vire à direita e siga pelo corredor. Ele estará logo depois da porta de vidro. Também é possível entrar a pé por essa portaria. A entrada conta com rampa de acesso para cadeirantes, além de piso tátil. A catraca também é adaptada. Ao passar pela portaria, siga em frente pela calçada e vire à esquerda quando chegar no prédio da taquigrafia. Depois, contorne o prédio dos plenários e entre na portaria. Suba pelo elevador. Até o segundo andar, onde ficam as turmas, sessões e a corte especial. No local, seguranças orientarão onde fica cada uma delas. No primeiro andar do mesmo prédio está o plenário. Vire à direita e siga pelo corredor. Ele estará logo depois da porta de vidro.